Esse é o Cristiano Ronaldo, um dos mais habilidosos, rápidos e decisivos no futebol E provavelmente um dos maiores jogadores da história Pra quem não sabe, o Cristiano Ronaldo também é reconhecido pela sua alta dedicação nos treinos Onde ele vai além do limite do seu corpo, treinando sua velocidade, seus dribles e o seu super hiper mega salto Nos próximos 7 dias eu vou repetir completamente a rotina do Cristiano Ronaldo Vou acordar a hora que ele acorda, comer o que ele come, treinar como ele treina, malhar o que ele malha Pra tentar ser um jogador como ele E pra falar a verdade eu acho que eu nem vou precisar treinar tanto Esse é o Vinho, ele tem um canal de futebol no Youtube e ele faz vários conteúdos muito incríveis de futebol E nesses próximos 7 dias ele vai me treinar pra parecer mais com o Cristiano Ronaldo Tá preparado? Ah, eu tô pronto nessa Bola pra cima, vai, vai, bola pra cima Sim Meu Deus do céu Eu gosto de ter trabalho pelo jeito, viu? Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! É, pelo visto, o trabalho vai ser longo, né? 7 dias, né? É, 7 dias passando rápido Não, mas vai dar certo, vai dar certo Vamos ter fé que vai dar certo Bom, uma das principais características do Cristiano Ronaldo é o salto Ele é muito bom em cabeça, aí ele pula muito alto Então, primeira coisa, nós vamos treinar seu salto Eu quero até o final de semana, ser saltando a mesma altura que o Cristiano Ronaldo saltou E qual que é a altura que ele saltou? 71 centímetros do chão Oh my God! Quer ser o melhor? Tem que ser o melhor salto! Tá, vamos lá! Beleza? Bom, seu primeiro objetivo é saltar exatamente nessa marca Falta o saldo, pode tentar de novo? Pode, claro, quantas vezes quiser É, já deu uma pequena evoluída pro primeiro salto, né? Vimos que faltou um pouquinho, né? Assim, meio, né? Meio muito Mas nós vamos treinar cabeceio, nós vamos treinar finalização Pra você chegar no nível do Cristiano Ronaldo até melhor Galera, agora a gente vai testar a minha velocidade Por quê? O Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais velozes do mês Exatamente, tem que correr muito Então a gente vai testar aqui agora e ver se eu vou conseguir alcançar esse nível No caso, a gente vai fazer uma competição entre eu e o Vini Pra gente ver aí, porque o Vini ele tá muito mais bem físico que eu Jogando futebol sempre e eu não, né? E já! Não foi de forma, hein, meu filho? Você quer ser o que já desse jeito? Você tá, você tá... Você caçou um piquezinho desse que você caçou? Quase peguei um retrovisor pra te ver O Cristiano Ronaldo é mais alto que você é? Não, aí já é um ponto muito além, né? Mas tem que melhorar essa velocidade, né? Cansou mesmo? Difícil, viu? Próximo treinamento agora nós vamos testar a sua finalização Por quê? O Cristiano Ronaldo ele é muito bom em fazer gol e finalização Em chutar pro gol e é isso que nós vamos testar Vou te dar 10 chances Eu quero no mínimo aí 7 gols 7? Tem que fazer 7, não dá pra passar 7, exatamente Capricho pra mim Meu Deus, eu sou o melhor Eu sou o melhor O que é sério? Aaaaaaah Aaaaaah 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 Mas você tá jogando com o moleiro? Isso aí Ou Oito chutes e um gol Calma, calma Respira Agora é o seguinte Tá melhorando com os pés A velocidade tá boa Só que o Cristiano Ronaldo é um cara mais completo, né? Completo Quer cabeça? É, né? Eu vou fazer o quê? Tem que usar Usar Goal! Ó Que isso Vai Primeiro, hein? Vamos lá Vai Que bola boa Que golaço Que golaço Esse é bem Nossa Esse golaço Essa vai Que isso Aí, galera Esse é só o primeiro dia Eu tô morto A gente finalizou Treinamento continua Não é só dentro do campo, não Tem que treinar em casa Psicológico Descanso Alimentação É tudo Sete dias intensos Repetindo Toda a rotina do Cristiano Ronaldo Entendeu? Tá bom? Comendo comendo de 3 em 3 horas Pra manter a energia Um pouquinho doído Mas faz parte, né? E aí? Só o primeiro dia Fala, meu Preparado pro segundo dia? Claro Bora Então pra nós exercitar Sua velocidade Vou fazer um treinozinho Leve Foi e voltou Depois volta Até na outra linha E vai fazendo Esse trajeto Até eu pedir pra parar Isso, garoto Vamos, vamos, vamos Lá no fundo agora Melhor que você tem Isso Dá pra ser melhor Pode acelerar O que você tá sentindo? Falta de ar Falta de fala, né? Falta de tudo Falta de coordenação O sentido já foi embora Quer virar o Cristiano Ronaldo? É Vamos embora Vamos embora Isso aí Isso aí Sem descanso Quer ser o Cristiano Ronaldo Tem que ser até o limite Vamos treinar E aí eu vou montar Esse circuitozinho Que ele vai ter que passar Com a bola Entre os cones Eu vou estar parado Ali na entrada da área Ele vai ter que me driblar E finalizar Cada cone que derrubar Desce flexãozinha Olha o cone no chão Um, dois, três, quatro Sim Bom galera Eu tô começando a aderir Como o Cristiano Ronaldo dorme De uma forma bem diferente Mas só que ele dorme Uma média de seis a sete horas por dia Em pausas de 90 minutos Ou seja Ele faz cochilos de 90 minutos Ele simplesmente não dorme a sete horas seguidas Como todo mundo Entendeu? Durante o dia dele todo Ele faz esses cochilos de 90 minutos Que completa sete horas Eu acho que isso aí é bem difícil Porque eu não sou um cara Que eu consigo dormir fácil Em qualquer hora Sabe? Aí galera Fazendo a minha alimentação diária Aqui agora Porque é um dos pontos importantes Também que o Cristiano Ronaldo Mantém uma dieta Extremamente saudável A ideia é Que eu quero ser o Cristiano Ronaldo Quer ser o Cristiano Ronaldo? Então é sem moleza Não tem Já? Que isso? O Cristiano Ronaldo Ele tenta desafiar a gravidade Por isso que ele treina na piscina Pra aumentar a sua velocidade E a sua força Sem reclamar da água Já põe o ovo Aqui ó Já põe pra mim Pra dar volta Sem muita resenha Não quero saber Que é seu Cristiano Ronaldo Aqui ó Vão Atravessando 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 O Cristiano Ronaldo já tinha ido e voltado Duas vezes É verdade ó Vão 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 Gritando sim Sim Eu sou o melhor Eu sou o melhor Sim Ai galera Eu sabia que o Cristiano Ronaldo era intenso Mas não tanto velho Eu tô já cansado Não acredito Não acredito Eu tô respirando Você tá descansando até agora Eu tô ganhando fôlego Quer que eu traga um colchãozinho Um cafezinho Quer ser o Cristiano Ronaldo desse jeito Pra dentro Vamos lá Vamos Aquela parte foi só aquecimento Tá bom Vamos agora pra hidroginato Opa Hidroginato que é comigo Vocês foram aqui Só segue o final Não vamos ver o que vai fazer É tudo errado o que tá fazendo Tudo errado Tem nada a ver Eu me demito Não tem nada a ver Não vou treinar mais você não Mergulho por favor Isso Mas ficou muito pouco tempo de badago né Eu vou embora Então vou ver Isso garoto Meu orgulho Isso Boa Tá perto de ser um novo Cristiano Ronaldo Faça só 98% pra ser concluído Tá bem como é que tá a perna aí? Pô Ontem eu tava mais bem quebrado Caldo treino de ontem Caldo treino de ontem Aí ontem eu fiquei morto Então vamos ganhar uma resistência? Vamos Vamos Ganhar uma firmeza? Aqui 10 voltas no campo pra mim 10? Vai vir aqui a quadrinha ali? Já era pra tá chegando Devolver na minha mão hein Vamos lá Isso Vamos Isso Na minha mão Isso garoto Isso Boa Olha a diferença pro primeiro dia Do primeiro dia pra hoje Excelente Já teve uma evolução Top Já tá perto Já tá perto Já que eu tô treinando como Cristiano Ronaldo Eu quis fazer algo que ele geralmente faz Que ele sempre é o primeiro a chegar no campo de treinamento E o último a sair Fala treinador Fala treinador Ai cadê o céu Eu cheguei aqui cedo aqui Até agora nada Aqui é onde? Eu treino Tô aqui no campo Você tá no campo? Tô Mas hoje é domingo Mas é todo dia que a gente tinha combinado Não Eu tô aqui em casa fazendo churrasco Você tá no campo Você tá no campo Treinando Hoje É A gente não tinha combinado Treinador Nossa Que é isso Cristiano Ronaldo vai churrasco Você tá parecendo mais neymar do que Cristiano Ronaldo Então já que você tá aí Faça aí por favor Dez abdominal Dez flexão Dez abdominal Dez flexão Só dez abdominal mesmo? É Aí você vai voltar no campo Ah tá bom Tá bom Um dos pontos que praticamente todos os atletas fazem é a famosa banheira de gelo Inclusive o Cristiano Ronaldo que faz coisas ainda além Como uma cápsula que resfrigera completamente o corpo dele É só controlar a respiração Ó Você já comeu alguma fruta hoje? Você que tá assistindo o vídeo? Você mesmo Bem demais Eu amo mexerico Uma das frutas que eu mais ganho Fala treinador E aí Tá um cara Bom demais? Eu tô sentindo que você tá mais Com forma Treinou em casa como eu falei? Claro Treinei Comeu bem Alimentação primordial Largou as besteiras Aí larguei Quero ver o salto agora Bora Tem que ter evoluído né? Depois desse processo todo Depois nós vamos pra velocidade E finalização Perfeito Beleza? Bora Sim Vai dar Vamos Você é o melhor Foi 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 Três E Já Isso Vamos Velocidade Você já viu a melhor Em uma semana Galera Vamos lá Primeiro Sim Devagarzinho Procê Tranquilo Devagarzinho Excelente Coisa linda Sim Ai velho Uma semana de trabalho Que deu certo Que deu resultado Vamos Cinco chutes Cinco gols Noventa por cento de aproveitamento agora Não vou reclamar também não Porque valeu a intenção do goleiro É Só tenho mais uma chance galera Pra eu conseguir passar De letra De letra vai Vai Capricha Tô 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 Tão feliz Sete dias de trabalho Que deu resultado Que lindo Agora meu pé tá doendo demais Tomou É Tem mais? Não Acabou Pra que mais? Agora você tem que comemorar Eu tinha um de cabeça ainda Ah De cabeça Bem lembrado De cabeça Não vai passar batido Eu não treinei à toa Já tô até rouco De tanto que eu gritei esses dias Sim Eu acho o Ju É o melhor Tem que mostrar O que aprendeu De cabeça agora Já foi pro Jardim Já pode trazer o caixão Vai embora 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 Ah 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 Zooooooom Conceito Tira do goleiro Ah Homem goleirão Ah Excelente É um monstro Ah Homem goleirão Bicha Ah Excelente Ah Tira Homem Ué 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 Ei goleirinho Nossa Vai Vai Faz o gol Faz o gol Coisa linda Yeah Yeah Sim É É O Cristiano Ronaldo Oficialmente Tá aparecendo aqui Yeah Isso Nossa Véi Sete dias Que valeu a pena De dedicação De alimentação De entrega Você completou tudo Com excelência e perfeição É os melhores Se não pensaram que era melhor Não temos ambição Galera Aí aqui Eu me despeço De vocês E também peço pra vocês Se inscreverem lá No canal do meu Grande amigo Vini Tem muito conteúdo De futebol Da hora Pra vocês lá Entendeu E exclusivamente De futebol É isso Só futebol Então corre lá No Elvini O link tá na descrição Também no final do vídeo Vocês vão poder ir lá Tamo junto Se você chegou até aqui Muito obrigado A todos vocês Que se inscreveram No canal Gostaram aí Assistiram o vídeo completo Você é incrível Valeu demais Tchau 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 E aí